Essa cena não era vista desde fevereiro de 2013 Operários trabalhando nas obras do novo Fórum de Uberlândia As atividades foram retomadas na semana passada Agora a expectativa é que o trabalho seja executado pela empresa vencedora em até dois anos O valor do novo contrato supera os 32 milhões de reais A obra, a construtora anterior, a estrutura do prédio ficou pronta, a alvenaria ficou pronta Em termos físicos, representa em torno de 40% da obra E esse prazo é um prazo apertado, mas com bom planejamento a gente consegue cumprir No momento ainda são poucos operários trabalhando no local Mas no decorrer da obra, esse número deve aumentar Tudo para conseguir entregar o novo Fórum dentro do prazo A previsão daqui a 30 dias é em torno de 100 funcionários E no pico da obra, que são daqui a 6 a 8 meses, de 180 a 200 funcionários Durante dois anos, muitas ações foram articuladas para que as obras do novo Fórum fossem retomadas O vice-presidente do OAB Estadual participou em diversas reuniões que ajudaram a garantir o retorno das atividades Mas depois de tanto tempo parado, ele torce para que o prédio ainda atenda às expectativas E esperamos que agora a conclusão da obra aconteça Porque realmente o Berlândia não comporta mais a situação que hoje vive o nosso Fórum lá embaixo E aí E aí E aí